Voa Coração Vá a escuridão, vai onde a noite esconde a luz Clareia seu caminho e acende seu olhar Vai onde a aurora mora e acorda um lindo dia Cole a mais bela flor que alguém já viu nascer E não esqueça de trazer força e magia O sonho, a fantasia e a alegria de viver Voa Coração Que ele não deve demorar E tanta coisa a mais quero lhe oferecer O brilho da paixão Pede a uma estrela pra emprestar E traga junto a fé no novo amanhecer Com vidas nuas cheia, língua anticrescente E de onde se planta a paz Da paz quero a raiz E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente Simplesmente ser feliz Com vidas nuas cheia, língua anticrescente Com vidas nuas cheia, língua anticrescente Pra finalmente a gente Simplesmente ser feliz Simplesmente ser feliz Com vidas nuas cheia, língua anticrescente Com vidas nuas cheia, língua anticrescente E de onde se planta a paz E de onde se planta a paz